Próximo aqui, do HotDogs, mandou assim que ele falou aqui, ó, salve guys, boa noite, boa noite, queria tirar uma dúvida, claro, tem um G15-5520, vale a pena trocar pelo Nitro V, tanto pelo preço quanto pelo desempenho, abraços. 5-5-20 deve ser 30, 50 ou 60, eu acho que é 50, deve ser 54 GB, né? Cara, ele falou Nitro V, agora qual? 30, 53 GB ou com 40, 54 GB, né? Não, mas qual Nitro V? Qual Nitro V? São dois modelos que tem várias versões. Então, eu acho que é esse, porque assim, ó, se for trocar pelo Nitro V de 6 GB, aí não troca. Aí mantém a mesma coisa, vai ter um pouquinho ganho ali, por mínimo, né, dos 2 GB de VH. É esse aqui, não, pô, aí faltou a interpretação. Ah, é esse aí? Faltou a interpretação. Não, 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 pô, tem que ser específico. Não, era, pô, com esse cara aqui, tem seus poréns, esse Nitro aqui, eu esperaria o review dele, tá? Mas tem seus poréns, é, por enquanto, que eu poderia falar que eu tô enxergando de negativo nesse Nitro, tipo assim, um ponto que, de atenção, é o fato dele jogar ar quente pra tela, é o único ponto que isso pode acarretar em manchas no futuro. Tirando isso, cara, os outros cortes que ele tem são justificáveis pelo preço abaixo do mercado, né? Então, vale o salto? Você vai sentir um salto bom de desempenho, velho, vai sentir um baita de um salto. Tanto por performance bruta, como também por VRAM. Aqui você tem mais VRAM, né? Não vai rodar os jogos com qualidades melhores. Então, acho que vale, sim, mas eu esperaria, sim, o review pra ter certeza, né? Ver todos os pontos certinhos. Já te dizendo que o maior ponto negativo parece ser esse ponto dele jogar ar quente pra tela mesmo. Isso pode acarretar em algum probleminha lá no futuro. E, ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.